Mais uma denúncia de racismo aqui no Rio de Janeiro. O Wallace dos Santos de Caxias diz que por preconceito foi algemado e levado para a delegacia injustamente quando curtiu uma praia na Zona Sul. Jackson Silva, conta, rodou. Ele chegou agressivo, apontando, falando que foi esse pretinho aqui. Eu tentei me explicar, eu falei, não foi eu, se quiser podemos ir até a polícia militar. Aí ele me escutou, escutou o advogado. Até então o advogado não tinha falado que ele era advogado no caso. Aí estava tudo de boa, ele falou, eu sou advogado. Aí o polícia foi e falou, eu já me lembro a ele. Aí eu fiquei sem entender. Tudo aconteceu no dia 18 deste mês. O Wallace e mais três amigos foram passear no Arcoador, na Zona Sul do Rio. O Wallace foi nesta moto com um colega e um casal seguiu em outra moto. A ideia era passear a noite na praia, mas o que era um encontro de felicidade virou um pesadelo. O jovem foi algemado com um amigo. Os dois foram levados para a delegacia do Leblon, que também fica na Zona Sul da cidade. E muita gente ficou sem entender porque estava chegando bastante conhecido meu. As pessoas tudo falando, eu era ladrão, eu era ladrão. Chegando lá, ele deu o depoimento dele, eu dei o meu. E assim, eles foram e falaram que a gente tinha que assinar o artigo 57. Roubo de arma branca e sem encontrar nenhum pertence com a gente. Cheguei. E até a polícia militar perguntou para ele. Mas mesmo assim, ainda fez a gente assinar uma coisa que a gente não fez. O Wallace mora nesta casa com a família. A residência fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eu sempre criei meu filho na humildade. Meus filhos nunca deixei passar falta de nada. Sempre trabalhei para poder dar o dia melhor dos meus filhos, como pobre, como humilde. Os pais estão preocupados, já que o filho pode ser preso por um crime que não cometeu. E eu não vejo por que a pessoa chega no fundamento de chegar para uma pessoa negra e acusar sem ter prova. E sabendo que não é aquela pessoa, né? Que ele sabia que não era. Mas pela maldade do ser humano, acusar o inocente e estragar com a vida dele, né? No futuro. Estraga com a vida da criança, né? Porque ele cuida até da gente também, né? O Wallace tem 22 anos e trabalha desde os 13. Nesta barbearia que fica em Duque de Caxias. O estabelecimento pertence ao jovem. E é daqui que ele tira o sustento dele e da família. O rapaz quer ser bombeiro militar, mas com a passagem na polícia, pode ter dificuldades para ser aceito. Eu fiquei chocado, fiquei muito humilhado, porque aquilo para mim foi muito... doou muito em mim. Porque sempre trabalhei desde os meus 13 anos, aquilo dali ia machucar muito. Eu estou dogemado. A família quer justiça. Simplesmente porque meu filho é negro, tá? E tinha muitos brancos lá em volta do meu filho. E meu filho falou, pai, ele pontou para mim e falava, foi você. Foi você, foi esse pretinho aí. Eu fiquei revoltante com isso. E saber que meu filho foi a delegacia, chegou lá, policial também, tirou meu filho como um vagabundo, como um presidiário, algemou meu filho e fez meu filho assinar como 157, uma coisa que ele não é.